Música Música Peça pra ele Então me toca Com essas braças do lugar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas braças do lugar E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Respe aqui Estou disponível Então usa a mim Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me E como dizem-no Para o teu chamado Se me deixe o som Para ser usado Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Sobrei-te pra tua glória Sobrei-te pra tua glória E como dizem-no E como dizem-no E como dizem-no E como dizem-no Diga O povo exclusivo de Deus E como dizem-no Levante as mãos Nosso santo Geração eleita Ex-me-no Ex-me-no Sacerdócio Real Pobo As mãos E o de Deus Ex-me-no Vai Vai O nosso Santa 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 Diga Ex-me-no Estou disponível Então Usa-me Me fiz Esclosivo Só pra te Servir Meu Deus Envia-me Oh E como dizem-no Pago o teu chão Se me deixe o som Para o céu No santo Pra tua glória Somente Da tua glória Somente Da tua glória Me aproximei Me aproximei Permaneci Do teu olhar Me consumir Eu sou Tudo teu Me aproximei Permaneci Do teu olhar Me consumir Eu sou Tudo teu Foco Em teus olhos Fez Eu me apaixonar Queimou Queimou Todos Outros Amores Queimou Todos Outros Amores Eu ainda Eu ainda tenho Sumir Eu ainda Tem Minha Pode Me Queimar Pode Me Queimar Eu Eu ainda Tem Minha Eu Eu ainda Tem Minha Pode Me Queimar Pode Me Queimar Eu ainda tenho fornei Eu ainda tenho nele Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fornei Eu ainda tenho nele Pode me queimar Nos formamos responsáveis A chama não vai apagar Nos formamos responsáveis A chama não vai apagar Eu ainda tenho fornei Eu ainda tenho nele Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho nele Eu ainda tenho nele Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho nele Eu ainda tenho nele Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho nele Eu ainda tenho nele Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Vou muito além do meu pensar São tantas coisas pra contar Um, dois, três Pensam que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas pensões Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas pensões eu irei contar Suas pensões eu irei contar Suas pensões eu irei contar Uma frase dura para sempre Por isso eu não vou esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Foi descendo tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas pensões Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Sua bondade posso encontrar Um, dois, três Pensam que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas pensões Eu tenho tantas pensões Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas pensões eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas pensões eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas pensões eu irei contar Suas pensões eu irei contar Eu procurei Tem outro lugar Entre as pessoas Entre outras coisas Eu procurei Tem outro lugar Entre outras pessoas Entre outras coisas Mas descobri Teu rio em mim E transbordei Do teu amor Sinto fluir Teu rio de vida aqui Oh, oh, oh Sinto fluir Teu rio de vida aqui Eu quero beber De tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Vou mergulhar No teu rio Vou mergulhar No teu rio Eu quero beber De tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Vou mergulhar No teu rio Vou mergulhar Sinto fluir Sinto fluir Teu rio de vida aqui Sinto fluir Oh, oh Impressionante infinito O santo amor De Deus Teu rio Teu rio de vida aqui Eu quero beber 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 Mesmo assim Se entrego Oh, oh Impressionante infinito O santo amor De Deus Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Se inscreva no canal Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, me deixa às noventa e nove Só pra me encontrar, o suco pra conhecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus 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 Você confessará, louvado seja o teu nome, eu sou o novo. Você confessará, louvado seja o teu nome, eu sou o teu nome, eu sou o teu nome. Você confessará, louvado seja o teu nome, eu sou o teu nome, eu sou o teu nome, eu sou o teu nome. Quando você confessará, louvado seja o teu nome. Eu sou 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 o teu nome. Ele é eterno. Todo o teu nome. Eu sou 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 o teu nome. Deus proverá. 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 Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu fumo de tudo que te faz chorar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu fumo de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. E quando eu te uso, eu fumo de tudo que te faz chorar. E quando eu te uso, eu fumo de tudo que te faz chorar, deixa eu te usar. E quando eu te uso, eu fumo de tudo que te faz chorar. E quando eu te uso, eu fumo de tudo que te faz chorar. E eu te encher, eu te encher, eu te encher, vai, 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 vai. Deus, meu pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia, e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria, e eu preciso. Deus, a minha vida, sou a sua casa, deixa eu te dizer. Eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deus, eu te dizer, o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu amor, o farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso, eu preciso te sentir todo dia, e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria, e eu preciso. Deus, a minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deus, eu preciso, eu preciso. Deus, eu preciso, Pai. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, sou a sua casa. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, sou a sua casa, mora em mim. Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, sou a sua casa. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, sou a sua casa. Há um lugar, de descanso em ti. Há um lugar, de refrigério em ti. Há um lugar, onde a verdade reina, Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço ao Teu Espírito Há um lugar de vitória em meio a guerra Esse lugar é no Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor É no Senhor Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde minha fé é mortalecida Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde os sonhos não se abortam Há um lugar onde os seus medos não te dominam Há um lugar onde os sonhos não se abortam Há um lugar onde os sonhos não se abortam Há um lugar onde os sonhos não se abortam É do Senhor Esse lugar é do Senhor Eu descobri esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Onde você pode encontrar a paz Onde você pode encontrar o amor É do Senhor Esse lugar é do Senhor É do Senhor É do Senhor Onde você pode encontrar o Senhor É do Senhor Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele 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 e por ele Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Qual insondáveis Seus juízos e os seus Caminhos de todos A ele e a glória Para ele e por ele Para ele e por ele Para ele e por 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 ele Para ele e por ele Para ele e por ele Para ele e por 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 ele Para ele e por 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 ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL